Olá pessoal, eu sou o Jailton Pinheiro e vamos refletir hoje no Café com Espiritismo sobre uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec que se encontra no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos, no item 19, intitulada O Mal e o Remédio, assinada por Santo Agostinho e recebida em Paris no ano de 1863. Na verdade, vamos ler apenas um pequeno trecho da mensagem, já deixando a sugestão para que vocês possam, no momento oportuno, fazer a leitura na íntegra. Mas antes disso, cabe um comentário sobre o que aprendemos no Espiritismo sobre as diversas categorias de mundos habitados. Sabemos que os mundos progridem, como os espíritos também progridem, e que, após um período considerado primitivo, passam para o seguinte, que é o de provas e expiações, o atual estágio da nossa querida Terra. Num mundo de provas e expiações, ainda temos a existência do mal em maior quantidade do que o bem, e é por isso que vemos tantos sofrimentos, tantas aflições. E a pergunta que fazemos, muitas vezes, é como nos livrarmos desse mal que insiste em nos visitar, por mais que tentemos nos afastar dele. A sociedade procura estabelecer leis para que aqueles que praticam o mal possam ser contidos, e isso é natural e esperado que aconteça, pois precisamos de um balizamento para as nossas ações enquanto em convivência com as demais pessoas. Mas tem vezes que surge uma espécie de desânimo quando a gente não consegue vislumbrar, por mais que tenhamos as leis mais evoluídas a nos reger, um fim para esse estado de coisas que nos incomoda. E é aí que entra a dica de Santo Agostinho, na mensagem que eu citei no início. Ele nos prescreve um remédio para o mal que nos cerca. Vamos ao texto. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as punjitivas angústias da aflição. Olha só que interessante, meus amigos. A fé. Esse é o remédio para o mal que nos acomete. E por quê? Porque é o farol que acende a luz, que nos mostra que tudo o que vivenciamos nesse mundo é temporário, permitido por Deus para o nosso crescimento espiritual, mas que terá fim. E vejam que Santo Agostinho nos convida a pensar sob um outro ponto de vista, a do Espírito imortal, que tem o infinito pela frente, e que entende que, por maior que seja o tempo que ainda tenhamos que passar nesse planeta, no estado de provas e expiações, um dia isso vai passar, e entraremos na fase da regeneração, nos preparando para um mundo ditoso mais além. E que importa se isso demorar 50, 100, 500 ou mil anos? O que é isso diante da eternidade? Nada. É como ele nos diz, poucos dias brumosos do presente. E o melhor é que a doutrina espírita nos ensina que depende de nós também o adiantar desse processo, em função do nosso comportamento, do empenho e dos esforços que empregamos em vencer as nossas más inclinações e seguirmos firmes no caminho do bem. Por isso que devemos investir na fé, para nunca pensarmos em desistir da caminhada, porque a esperança de um futuro melhor se transforma em certeza com o que aprendemos com o Espiritismo. Assim, pode até ser que os problemas teimem em nos acotovelar, mas nos tornamos mais fortes para enfrentá-los e ainda contagiar aqueles que convivem conosco, fazendo com que eles se sintam estimulados a seguir pelo mesmo caminho. Que Deus possa abençoar o nosso dia e até o próximo Café com o Espiritismo. Amém.